Cabe a um desembargador fazê-las. Então, de maneira que eu gostaria que ficasse isso registrado e de que nós, quando formos chamados, no momento constitucional que nós formos chamados, que nós fizéssemos essa análise de forma criteriosa. E aí, fazendo um apelo à própria OAB de que essa análise criteriosa deve ser feita, inclusive, lá naquele colegiado, que é um colegiado que tem registro isso, que tem contribuído de forma excepcional para esse tribunal. Quem não se lembra os mais antigos devem se lembrar do desembargador Cleontes, do desembargador Joaquim, do desembargador Agraça, do desembargador Esmarárguido, que era um dos homens mais preparados que esse tribunal já teve. Desembargador Milso Coutinho, de saudosa memória, que é um dos grandes historiadores. Vossa Excelência, o desembargador Rachid, que tem uma pauta ambiental e que trouxe isso. Desembargador do Ailibe, que traz uma experiência na área do direito imobiliário. Enfim, nós temos diversos membros, e é bom. Vossa Excelência é um exemplo concreto. Eu sou muito feliz de ser dirigido, de integrar um tribunal, dirigido por Vossa Excelência, que veio do 5º, que veio da OAB, e que foi reconhecido pelos seus pares. Então, de maneira que aqui fica esse apelo para que nós, num momento constitucional, também façamos, se eventualmente esse crivo não for feito, façamos aqui. Eram essas as considerações, presidente. Adeus pela Vossa Excelência.